Meu Brasil, rorozão, motel calando, lançando mais uma música, Farra na Fazenda É estouro, é top, é luxo, mas olha assim Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já pegou meu braço, a gente tinha árvore Fui rolando Jack, mas fininho, espacial Meu avionzo, na chuva de mulher Só comprei a briga, só de camaré Já comprei a comida, já farro o dia inteiro O cara não chegou, a pisada não vai comer A festa começou, o banho de roupa As meninas dançando por cima da minha jaguar Meu trono tá doado, o mal do piso deu O meu motel calando, a cana feira de mim Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já pegou meu braço, a gente queira água Fui rolando Jack, mas fininho, espacial Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já pegou meu braço, a gente queira água E o rolando Jack, mas fininho, valeu certo, obrigado Ô, baixão!